E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como consagrar joias aos deuses. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos bem, com saúde. Meu nome é Isabel Alexandra, sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Ver a Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e bruxaria. Pessoal, eu vou ensinar vocês hoje como consagrar joias, correntes, símbolos mágicos aos deuses. Eu tenho aqui, deu uma embolada aqui, eu tenho aqui o meu estrofalos, conhecido como símbolo de Hecate, os trófalos. Ó, tá? Eu tenho ele e tenho a chave de Hecate, né? Então, eu vou ensinar vocês como consagrar instrumentos de uso assim, tá? Tipo, bijuterias ou até mesmo símbolos mágicos, tá? Os deuses. Eu tenho esse e eu tenho aqui também, eu vou ensinar pra esses dois, mas vocês... Serve pra qualquer tipo, tá, gente? Eu tô dando um exemplo aqui. Esse aqui é um colar de quartzo rosa. Gente, é lindo, né? Eu tenho ele há anos, anos. E eu deixo na imagem de Afrodite, da deusa Afrodite, porque eu gosto demais dessa deusa. E eu deixo nela. Na verdade, eu não uso. Eu deixo na imagem dela. Mas aqui você pode utilizar, tá? Pra consagrar, pra pedir as bênçãos aí dos deuses. E você pode utilizar. Ou deixar no altar, como eu fiz com esse daqui. Então, vem comigo. Gente, pra deusa Hecate... Pra deusa Hecate, eu faço diferente. Pra quem me conhece um pouquinho, sabe que meu sacerdócio de 25 anos, já nessa jornada mágica, é a deusa Hecate. Então, assim, pra ela, eu faço um pouquinho diferente a consagração de joias ou de símbolos que eu quero que ela me proteja de alguma forma. Eu quero que ela me mostre o caminho, que ela me dê intuição. Enfim, tem vários propósitos que você pode consagrar. Ou somente consagrar, só pra ter a deusa perto de você e aquela conexão com ela. Também. Anéis, correntes, brincos, símbolos mágicos, algum papel que você queira usar na carteira, com sigilos, ou algum símbolo escrito no papel mesmo. Então, tem muita gente que coloca dentro da carteira como proteção, ou dentro da bolsa. Então, tem várias formas aí. E eu vou explicar, primeiramente, como eu faço a deusa Hecate. Então, assim, eu tenho um anel que eu consagrei a ela, que é a cobra, que é um dos símbolos de Hecate. Então, quando eu comprei tanto a correntinha com os símbolos, que a chave, estrófalos e o anel. Estrófalos aqui, tá, gente? Eu consagrei da seguinte forma. Quando chegou da loja, eu limpei, né, energeticamente. Eu passei pelos quatro elementos da natureza. Terra, ar, fogo e água. Então, eu juntei a água com um pouquinho de sal, com os dois elementos juntos, e respinguei por toda a minha corrente. E juntei o elemento fogo com o elemento ar, que é o incenso. Então, ele tá aceso, representando o fogo, e a fumaça representando o ar. Então, eu passei também no elemento ar e no elemento fogo, nos quatro elementos. Depois, eu peguei um olhinho consagrado a Deusa Hecate, que eu tenho aqui. Um olhinho consagrado, é um azeite, na verdade, que aí eu coloquei algumas especiarias a ela. Depois, coei, deixei um tempo, né, ele macerando bem. Ali, as ervas se misturando com o óleo. Eu macerei também, na verdade, a erva. Eu coei e ele tá prontinho pra qualquer tipo de finalidade, eu uso pra Deusa Hecate. Pra qualquer fim, tá? Eu uso pra tudo, mas somente a ela, que foi a ela que eu consagrei. Então, eu passei esse óleo por toda a minha corrente, e pelos meus símbolos, e o meu anel, tá? Eu tenho um japa-mala dela também, que foi a mesma coisa, gente. Entre outros símbolos. Então, assim, vou resumir. Depois que eu passei, eu abri o círculo mágico. Não necessariamente você precise abrir, mas eu achei legal abrir, eu acho legal abrir. Então, mais uma vez, falando aqui, pra quem nunca abriu o círculo mágico, tem um curso gratuito aqui no nosso canal, explicando como abrir o círculo mágico passo a passo. Então, muito fácil. Então, pra você que quer começar, dá uma olhadinha também. Abri o círculo mágico, invoquei a presença da deusa Hecate, ofereci a ela os meus símbolos mágicos, aqui a minha corrente, o meu anel, tudo que eu queria consagrar pra ela. Ofereci pra que ela abençoasse, pra que ela consagrasse, que ela trouxesse as energias poderosas dela, pra esses meus símbolos aqui. E falei com as minhas palavras. Então, eu fiz todas as afirmações a ela, tá? As afirmações poderosas, minhas orações, pedi, fechei o meu círculo mágico. O que eu fiz pra deusa Hecate? Eu coloquei do lado de fora da minha casa, pra tomar o sereno. Porque eu fiz no Deipinon, né? Então, eu fiz na lua escura. Então, eu deixei somente do lado de fora, pra tomar aquela energia escura da noite, no meu objeto. Eu deixei e retirei antes do sol nascer. Pra não tomar a luz do sol, já que eu fiz ali emanando a energia da lua escura. Então, assim que eu fiz a deusa Hecate. Claro, você pode colocar uma oferenda a deusa Hecate, como um incenso, uma taça de água, uma taça de leite, mel. Eu também explico aqui no canal, pessoal, algumas oferendas aos deuses, inclusive a deusa Hecate. Então, dá uma olhadinha também. Um incenso de preferência dela. Fiz os meus agradecimentos. E é dessa forma que eu consagrei as minhas joias aqui, o meu japamá, os meus símbolos mágicos. Isso eu faço também com as chaves, os símbolos de Hecate que eu tenho no altar. Tudo que é relacionado ao altar, que é a Hecate, eu faço dessa forma. Pois bem. Agora, vamos passar pro próximo deus, que é a que eu dei o exemplo de Afrodite, né? Então, eu tenho alguns símbolos da deusa Afrodite, mas eu quis colocar esse colar, porque eu acho ele lindo. E me ficou muito na intuição de realmente falar dele. Ele é totalmente de quartzo rosa, tá? Eu ofereci a ela e deixei minha imagem pra ela. Posso usar? Eu posso usar, tá? Como eu faço pra deusa Afrodite? E agora, eu não vou falar só da deusa Afrodite, tá? Eu vou falar de todos os outros deuses. É que, claro, cada um tem um jeito de fazer, um jeito, uma lua específica, uma forma de trabalhar. Mas eu também vou falar no geral como que você pode fazer. Pera aí. Vou explicar primeiro da deusa Afrodite. Deus Afrodite. Eu fiz como? Eu deixei no sereno, tomando a luz da lua. Eu fiz numa lua cheia, mas você pode fazer a lua crescente, que também remete à deusa Afrodite. Porque a deusa Afrodite trabalha com a beleza, com o crescimento, com o amor, com a sensualidade. Todo esse tipo de prosperidade, de crescer. Então, você pode utilizar a lua crescente ou a lua cheia. Eu deixei tomando o sereno, mas antes disso, eu fiz as minhas meditações a deusa Afrodite. Passei um óleo de rosas. Eu acho muito importante a gente passar um óleo nos nossos objetos. Uma essência, um óleo. Porque nós canalizamos a nossa energia, né? Daquilo que a gente quer. Do nosso propósito também. E dá mais força pra aquele objeto, porque o óleo tá consagrado. Então, passei o óleo. Fiz uma oferenda à deusa Afrodite. Coloquei frutas. Você pode colocar vela, cor de rosa, branca, verde. Incensos de flores. Foi o que eu fiz a ela. Ou somente uma maçã vermelha, que também é uma fruta muito presente nos rituais a deusa Afrodite. Deixei, limpei antes, tá? Sempre limpem os instrumentos. Sempre limpem as joias, símbolos mágicos. Sempre nos quatro elementos, gente, tá? Eu não falei, mas ó, eu fiz tudo isso antes, tá? Isso tem que ser feito antes. Terra, ar, fogo e água pra limpar energeticamente. Gente, limpou, aí você faz todo esse processo. Eu deixei essa joia na deusa Afrodite, mas você pode usar. Nada me impede de usar a joia que eu consagrei a ela pedindo alguma coisa. Então, aqui, eu posso pedir sobre proteção no amor, abertura de caminhos no amor, pra que eu tenha mais autoestima, pra que aflore a minha sensualidade, a minha sexualidade. São esses pedidos, nesse caso, que eu faria nessa joia aqui, a deusa Afrodite. Agora eu vou explicar de símbolos e joias também que você pode fazer aí pra todos os deuses, né? De uma forma bem simples. É claro que cada um tem um jeito de trabalhar. Tem uma oferenda específica. Se você conhece a oferenda específica, o jeito daquele deus, daquela deusa, você já estudou, já pesquisou, já sabe quais as formas de trabalho daquele deus ou daquela deusa, então, você utiliza. Que foi o exemplo que eu dei da deusa Hecate e da deusa Afrodite. Então, você utiliza aquela forma que você já conhece daquele deus, daquela deusa. Mas, eu não conheço as formas, mas eu quero consagrar essa minha bijuteria, essa minha joia aqui, pros deuses, né? Então, você pode fazer dessa forma que eu vou fazer, que serve pra todos eles, ok? Primeira coisa, limpar nos quatro elementos. Veio da loja, comprou, ganhou de alguém. Tem outra energia. Então, a gente tira essa outra energia, porque tem que canalizar a nossa energia. Porque, afinal de contas, nós vamos usar aquela joia. Então, ela tem que estar limpa e energizada. Passou nos quatro elementos? Passou no incenso? Passou na água? Passou no elemento fogo? Usou os quatro tipos de elementos, você vai fazer o quê? Primeira coisa, é pro sol ou é pra lua? Passou, né? Porque tem pedras, tem símbolos, bijuterias, joias que a gente quer utilizar pro sol. Pra trazer, então, a prosperidade do deus sol. Então, aí você não vai fazer na noite. E tem joias que você vai utilizar na fase lunar, na noite. Que você quer fazer pra aquela determinada deusa que você sabe que é lunar. Então, aí, limpou os quatro elementos. Se for o caso do sol, vai deixar o dia inteirinho aquela joia tomando a luz do dia. A luz do sol. Eu aconselho a deixar na terra. Você pode deixar num vasinho de planta, no seu jardim. Não tem? Então, coloca no batente da janela. Ou põe num pratinho e coloca do lado de fora da sua casa. Pode ser no chão mesmo, só pra tomar a luz daquele sol todinha do dia. Retira quando anoitecer. Tá? Consagrado e energizado. É claro, né? Que você pode aí entoar as palavrinhas preciosas. Que são as afirmações poderosas. Então, eu peço ao astro rei, ao deus sol que energize, consagre, abençoe essa minha joia. Esse meu símbolo mágico pra que ele me sirva. Dê e você fala o propósito daquela sua joia, daquela, daquele seu símbolo. Sempre fale e sempre ofereça. Não adianta só pegar, energizar nos quatro elementos e deixar do lado de fora, gente. Não, tem que ser oferecida, né? Tem que entoar, tem que fazer o encantamento. Tem que entoar as afirmações poderosas. E isso é o mais importante. Então, feito isso, você também pode fazer uma oferenda ao deus sol. Você pode colocar incenso, pode oferecer uma flor de girassol, pode colocar uma taça de leite. O que vier na sua intuição como agradecimento por aquelas bênçãos. Isso, no geral, para o poder do dia. Poder da noite, o mesmo processo de energização dos quatro elementos. Deixa do lado de fora também, tomando a luz da noite. Retira o amanhecer. Até numa plantinha, num jardim do lado de fora. E aí, não sei para que deus oferecer. Então, você oferece para as forças benignas do universo. Para que energize, consagre, purifique aquele seu elemento, aquele seu símbolo, sua bijuteria, sua joia. Para seu fim mágico. E você diz o propósito daquilo que você quer. Então, se você tem uma deusa de preferência, ou mesmo um deus da noite. Se você quer fazer para um deus que rege parte da noite, lunar. Então, aí você põe a noite também. Aí, você que vai ter que decidir para que deus ou para que deusa você vai querer oferecer. O mais importante é que tem todos esses jeitos. Eu quis trazer, em específico, a deusa Hecate. É pelo sacerdócio que eu tenho a ela. E eu sei que tem muitos devotos aqui no canal. Que seguem a gente. Seguem a deusa Hecate. Então, eu quis colocar um pouquinho de como eu faço a ela. E como eu trago também muitos rituais à deusa Afrodite. Que é uma deusa que eu também tenho devoção. Eu falei especificamente a forma como eu faço. Que se você olhar, é igual. Não modificou muita coisa. Mas, pelo menos, vocês aprenderam como fazer. E você pode fazer dentro do Círculo Mágico. Ou fora do Círculo Mágico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações dos vídeos. Deixem o like de vocês. Não esqueçam de passar no nosso Instagram. A Velha Arte da Bruxaria. Tem sempre conteúdos bem bacanas lá. Lembrando a todos que logo, logo. Tem curso gratuito novamente aqui no canal. Então, fiquem ligados. E não deixem de assistir essas aulas. Essas três videoaulas aqui do canal. Para que eu ensino. Para vocês aprenderem como se iniciar na magia. Como começar. Então, os conteúdos estão maravilhosos. Não deixem de assistir. Um grande beijo a todos. Que os deuses abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Ai, que bololô que foi, gente. Hoje. Hoje.